Música Fala aí pessoal, aqui quem falou Rodrigo e vamos para Bahia e Botafogo Primeira rodada do grupo C da Copa do Nordeste de 2018 E se você não for inscrito, não perca tempo, inscreva agora Para ganhar os próximos vídeos e muito mais E é isso galera, vamos com a equipe do Bahia O Bahia que é o atual campeão da Copa do Nordeste E está aí com o Botafogo no grupo C Que também tem altos no Piauí e o Náutico Isso aí é a Copa do Nordeste E o Bahia já saiu jogando e eu peço a todos por favor Deixe seu like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação para que os vídeos da Copa do Nordeste Continuem filme fortes aqui no canal E vem trabalhando por aqui A equipe do Bahia João Pedro Regis Olha a batida É quase, quase o primeiro gol da partida O Bahia trabalhando aqui pela direita E a batida para fora Marcos Aurélio Fábio Alves Então estou aqui no meio Chega bem por aqui Thiago passando na sequência Olha o Botafogo Muito bem, Douglas Tem pressa Abre para Elber Aqui na direita Elber com toda a sua velocidade Vem trazendo o Bahia para o ataque Minou, segurou Tocou para Edson Edson para Edgar Júnior Aperta a marcação em cima Dividiu com um, com dois E está valendo isso tudo Regis abriu João Pedro Levou linha de fundo Cruzamento Olha o Bahia Gol Bora Bahia Minha porrita Para cima deles Para abrir o placar Por aqui Uma bela troca de passes Edgar Júnior Brigou Ganhou Regis viu a passagem de João Pedro Ele caprichou no cruzamento E Zé Rafael Subiu lá em cima E mandou para o fundo do gol É isso aí, Bahia É isso aí, galera Bahia 1 Botafogo 0 Vem trabalhando A equipe do Botafogo Tem que correr atrás do prejuízo agora Felipe Estou perdendo na sequência Domina por aqui Edgar Júnior Dá o giro Ela não passa para Regis Será que dá para ele? André Faz o lançamento por aqui Buscando o ataque Deu certo O Nando domina Aperta em cima a marcação A batida para o gol Tranquilo Da defesa de Douglas O Douglas vacilou na saída de bola O Botafogo tenta aproveitar E final de primeiro tempo E é isso aí, galera Bahia 1 Botafogo 0 E é isso aí, galera E o Botafogo Já saiu jogando E vamos para o nosso segundo tempo Segundo tempo de bola rolando Estreia Na Copa do Nordeste Por aqui Felipe Olha o toque no meio Caiu por ali Ficou pedindo o pênalti Arbitragem não quer saber de papo Regis domina Toca para João Pedro João Pedro Edgar Júnior Zé Rafael Devolveu na frente Para Edgar Júnior Olha o perigo Quase o segundo gol Do Bahia Está olhando bem por aqui O Bahia Atrás do segundo gol Aperta a marcação em cima Nando Ele está sozinho Está sozinho o jogador do Botafogo Mas não desiste Parte para cima Segurou Abriu para Marcos Aurélio Pode ser um belo lance Olha o Botafogo chegando Tentou a batida Chega bem a marcação do Bahia Mas vacilou na saída de bola O Botafogo tenta aproveitar Sobrou Bateu para o gol Muito bem Douglas Olha o vacilunando Tem espaço Batida para o gol Espalba Douglas Vai trabalhando bem Um goleirão do Bahia Se você não sabe Que Douglas é esse É o goleiro Que jogou pelo Havaí No campeonato brasileiro Do ano passado Já que o Jean Um dos destaques do Bahia Foi para o São Paulo Vem trabalhando por aqui O Botafogo O Botafogo Marcos Aurélio Cobrou lá dentro Subiu Humberto Muito bem Douglas Vai garantindo esse 1x0 Vai garantindo 3 pontos para o Bahia É jogando de pé em pé Nada de chutão Léo Toca para a Elber E o Bahia Vem gastando tempo Vai garantindo 3 pontos fundamentais Na sua estreia Olha o toque lá na frente Olha o vacilo Olha o perigo Olha o Bahia Linha de fundo Incrível Conseguiu salvar ainda O jogador do Botafogo E final De partida É isso aí pessoal Bahia 1 Botafogo 0 E é isso aí galera Mais um grande jogo Da Copa do Nordeste 2018 E se você não foi inscrito Não perca tempo Se inscreva agora No meio dos próximos vídeos E muito mais Pessoal É o seguinte Arrebenta no like aí Para ajudar na divulgação Para dar aquela força Aqui para o canal Eu te vejo na sequência Canal Rio de Janeiro Está aqui O melhor time É o seu Galera